Olá, tudo bom? Boa tarde. Bruno Romano, você confundiu quando você falou que todo mundo usava coletinho aí em volta, você não entendeu que a gente é a resistência da Faria Lima, então a gente usa pantufa também que nem você. Bom, vamos começar a falar então de marca e continuando o assunto do Gamma, de que é importante se planejar e estruturar a estratégia do seu negócio. Eu sou o Gus, como ele falou, em 30 anos já passei por três estados, são praticamente 10 anos em cada estado, sou formado em design e trabalhei com empresas de tecnologia e com varejo a vida inteira. Todo mundo já ouviu aquela máxima, né, trate os outros da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Hoje eu vou mostrar por que essa frase não é verdade quando se trata do seu negócio, por que você tem que mudar a sua mentalidade. Mas antes de sequer começar, eu vou levantar uma pergunta aqui. Por que marca, né? Por que isso é tão importante pra você que tá ainda começando o negócio virtual ou só pensando em começar ainda? Porque sem uma marca, você vende um produto. Um produto. Então, uma loja de moda feminina sem uma marca forte vende saia, sutiã, casaco. Uma loja de decoração sem uma marca forte vende um armário, um sofá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. vocês? Vocês acham que a Apple vende computadores? Celulares? Ah, mas não vendem. Vai ser bem difícil você me convencer de que a maioria das pessoas compra um MacBook da Apple por causa do processador i5 de nona geração com 2 GHz. Processador de 2 GHz não vale 20 mil reais. A maioria das pessoas sequer sabe o que é um processador. As pessoas que têm um MacBook debaixo do braço, elas querem sentir que elas são executivos refinados, que elas são respeitadas ou que elas são modernas. O dono de um cartão Nubank, ele quer sentir que ele tá dizendo um basta pros grandes bancos tradicionais, né? Que ele é jovem, que ele sacou uma coisa que pouca gente sacou ainda. Essas marcas são fortes porque elas geram essa identificação com o que as pessoas querem ser ou com o que elas querem ter. Uma marca com fã é muito mais forte que uma marca com produto, simplesmente. Quando a gente tá apaixonado por alguém, geralmente, esse sentimento dura bastante tempo, não dura? Então, é isso que essas marcas fazem. Elas vão além do interesse passageiro e geram amor nas pessoas. Ah, mas são marcas muito grandes. Sim, elas são, é verdade. Mas os métodos que essas empresas usam pra construir esse respeito, posso dizer pra vocês quanto custa? É de graça. E hoje, em 15 minutinhos, eu vou ensinar pra vocês como construir essa fortaleza pra empresa de vocês, que é a marca, tá? Então, vamos lá. Digamos que você acabou de começar a sua loja. Já sabe ali quais são os produtos que você vai vender, já sabe de uma outra pessoa que gosta dos produtos. Hora de construir a marca. Ah, mas eu já tenho uma empresa, alguns meses, alguns anos. Ou então, eu tô começando agora, olha, eu nunca fiz nenhuma venda ainda. Essas dicas são pra mim? São. Tá a todos os níveis, tá? Depois eu explico o que muda em cada caso, mas foca aí, pega uma caneta e um caderno, que eu vou mostrar bastante conteúdo em pouco tempo. Vamos separar o processo de construção da sua marca em três grandes blocos, ok? São esses aí. DNA da sua empresa, empresas concorrentes, ou empresas que você admira, e o seu cliente. Primeiro, a gente vai investigar como um detetive cada um desses aspectos. Depois de investigar cada um desses três blocos, a gente vai cruzar tudo o que a gente descobriu, tá? Então, vamos começar pelo DNA da sua empresa. Nesse momento, o que você quer fazer? Você quer entender o que a minha empresa tem de bom pra oferecer pros meus clientes. Então, se você tem uma equipe aí de 10, 15 pessoas, junta algumas pessoas mais estratégicas e começa a fazer uma lista. Ah, mas a minha equipe sou só eu e mais três pessoas? Beleza, então junta todo mundo numa sala e vamos conversar. E se é você sozinho, chama um amigo, chama o vizinho, explica o que você tá construindo, o seu irmão, enfim, qualquer um. E juntos, vocês vão começar montando uma primeira lista, que é benefícios práticos. Quais são todas as vantagens práticas que a sua empresa pode oferecer, tá? São aquelas vantagens bem básicas. Então, por exemplo, se você vende roupas de atividade física, suas roupas são fáceis de vestir porque elas têm um corte bom, a malha é fresquinha, o tecido não incomoda quando o cliente se movimenta? O preço é mais baixo do que a média do mercado? Gente, tem que ser honesto aqui, tá? Se o seu preço não for muito baixo, então não é hora de botar isso nessa lista. Tem muitas cores diferentes, as coleções são rápidas, a cada dois meses, um mês tem peça nova, você vende por muitos canais diferentes, não tem que pegar fila pra comprar, vai listando. Deixa a lista bem recheada, tá? Nesse momento, o importante é ter quantidade, porque depois da fase de descoberta, de investigação, a gente vai filtrar o que realmente importa. Benefícios emocionais. Aqui, na hora de listar esses benefícios, não importa preço, tempo de entrega, aqui a gente fala de sentimentos, né? Quais são todas aquelas coisas positivas que, na sua visão, as pessoas poderiam sentir usando seus produtos. Que nem a gente falou lá do Nubank e da Apple, eles sentem nessa marca de moda fitness que o corpo delas é valorizado. Quando elas entram numa roupa de ginástica, elas sentem motivadas a fazer um exercício, como se elas estivessem fazendo a parte delas. Elas sentem amigas da sua empresa, porque o atendimento é super próximo, é caloroso. Elas sentem que estão ajudando o planeta, porque os seus tecidos são reciclados. Enfim, sentem ricas, né? Porque elas estão comprando peças que são caras. Tudo isso, podem ir listando. Paixões da empresa. Essa parte é legal. Quais são aquelas coisas que apaixonam vocês? Então, eu amo quando um cliente me marca no Instagram fazendo academia. Eu amo quando um cliente vem me perguntar quais são os materiais da roupa, porque eu gosto de falar sobre ela, sobre o processo de costura, tudo isso. Eu amo quando eu vejo que a pessoa que compra na minha marca, ela não está só tentando fazer um esporte, ela já faz, ela é profissional e ainda assim ela confiou em mim. Ou pode ser o contrário, né? Eu amo quando é justamente aquela pessoa que nunca fez uma atividade física e aí as minhas roupas dão aquele empurrãozinho para ela começar. Agora, olha que legal. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que a gente tem pouco controle sobre, né? Quando acontece, eu, a minha empresa, a minha marca, a gente se sente feliz, se sente realizado. E essa lista é para isso mesmo. E por fim, nessa lista aqui, a gente tem as referências da empresa. Onde é que sua empresa busca conhecimento e ela se inspira para fazer o que ela faz? A sua empresa se inspira nas maiores lojas de moda fitness do país. Ou ela se inspira justamente naquelas pequenas, familiares que fazem a diferença. Ela busca referência na natureza para criar as estampas, ou nas artes abstratas, geométricas. Busca conhecimento em blogs de profissionais de saúde, práticas saudáveis, no que os artistas famosos vestem, em roupas da Coreia, sei lá. Mas o que você busca como básico é fazer o que você faz? Gente, se vocês conseguirem passar quatro horas discutindo isso, passem quatro horas. Se tiverem uma hora só, façam em uma hora só. Mas o importante a fazer é se botar para pensar, tá bom? Então, legal. Com isso, a gente resolve a primeira etapa. A gente olhou para dentro e entendeu. Esse é quem a gente é. Agora vamos entender uma outra coisa importante, que é... Quem é a nossa concorrência? Essa pergunta é boa, né? Porque não adianta a gente só olhar para dentro sem conhecer o que está ali do lado. Essa etapa é simples. Juntem um apanhado de empresas que vocês veem como concorrentes ou que vocês admiram. Mas seis ou sete já dá um bom pano para a manga, tá? É importante que elas sejam no mesmo segmento que a empresa de vocês. Então, para o meu cliente de moda esportiva, vai. Ele vai para o Centauro, ele vai para a Decathlon, para a Coach Fitness. Ou empresas menores, que menos gente conhece, que estão aqui do lado. Sei lá, Onesports, VestFit, que eu gosto, que eu admiro. Agora vocês vão entrar nessas lojas virtuais. Vão entrar nas redes sociais delas, Instagram, Facebook. Procurem umas imagens no Google de o que são propagandas e campanhas dessas empresas. YouTube vale a pena também. O que vocês querem fazer com cada uma dessas empresas? A mesma coisa que vocês fizeram agora com a empresa de vocês, que é... Entender os benefícios que elas estão oferecendo. É o quê? É preços baixos? É quantidade de peças? É tradição? Listem tudo. Eu vou dar um exemplo, tá? Olha esse post aqui do Instagram da Coach Fitness, que interessante. Esse post no Instagram não está falando de um produto e do preço dele. Ele está falando do quê? De uma vida leve, de aproveitar cada momento, de autorealização. Ele fala do seu ritmo, tá? Então tem uma coisa de você ser dono da sua rotina. Legal. Esse outro post aqui, ele já mostra um pouco mais de produto, né? Ele mostra uma blusa, mostra um short, tem até o código delas ali na descrição. E ela fala de rotina de treinos. Mas em vez de falar de desempenho, tecnologia, superação, ele fala de novo do quê? Leveza, a sua rotina. Traz uma coisa nova também, que são as estampas tropicais. Então, se eu olhar os últimos nove, os últimos doze post dessa marca, quais são aqueles benefícios que eu vou ver várias vezes a marca prometendo? Uma depois da outra. No fim, eu entendo que essa marca aí, a Coach Fitness, ela fala muito mais em leveza nos exercícios, de treino no seu tempo, de liberdade, do que de outras coisas, como por exemplo, preços baixos para todos os corpos. Porque a gente sabe que os preços deles não são baixos mesmo, né? Lista tudo isso em uma tabela para cada uma dessas empresas. Pode marcar mais forte, espalhinho negrito, aqueles benefícios que aparecem mais vezes, porque eles são mais característicos dessas marcas. Aqui dá para ver. Algumas marcas falam mais em bem-estar, outras em adenalina, outras só do básico, né? Preços baixos, opções de peças. Beleza. Feito isso, vamos para o próximo exercício. Seu cliente. Esse exercício é muito, muito importante, tá? Na verdade, ele é o mais importante de todos, então vem comigo, tá? O que você quer fazer agora é conhecer de verdade quem é o seu cliente. Eu não estou falando de quem você acha que ele é, é de quem ele é mesmo. Aí tem um monte de técnica para fazer isso. Persona de uso, persona compradora, jornada de consumo, painel de público-alvo, follow me home. Mas eu vou mostrar um formato muito rápido para você dar uma informação certeira nas mãos. Em bom português, converse com o seu cliente. Você não vai escapar de uma boa conversa, você não pode. Se você só tiver tempo para fazer uma das etapas de marca, vai por mim, faz essa. Se você já tem clientes, vai atrás daqueles mais apaixonados por você. Aqueles que sempre voltam, que te elogiam, que conhecem a sua equipe. Se você ainda não tem clientes, pensa na pessoa que mais se interessa pelo seu segmento. Aquelas que são super fãs do seu concorrente. E por fim, coloca um último filtro aí. Clientes que têm a ver com as suas paixões. Com o que você disse lá atrás que a sua empresa gosta e quer ter por perto. Pessoas que vão começando a se exercitar, atletas profissionais. A decisão é sua. E aí, gente. Vale puxar essa pessoa de absolutamente qualquer lugar, tá? Tem um primo que está sempre na Decathlon. Conhece um cliente que é assim. Você viu alguém no Facebook da Centauri elogiando eles? Tenta uma conversa. Manda uma mensagem. Explica que você quer trocar uma ideia para te ajudar a posicionar o seu negócio. Seja sincero. Seja cara de pau. O máximo que você vai receber é um não. Mas você vai perceber que tem mais gente disposta a falar do que você imaginava. Quando você conseguir uma pessoa que fale com você. 15, 30 minutos. Você fala o que com ela? Você vai fazer perguntas. E essa parte muito importante está até bem claro. Você não quer fazer perguntas de sim ou não. Ah, você vai para a academia todo dia? Não. Acabou a conversa. Você não quer fazer perguntas com opções A ou B. Você prefere roupas mais elásticas ou roupas mais frescas? Não faça isso. Você não quer fazer perguntas que influenciam uma resposta. Por que você gosta de, sei lá o quê. Por que você não gosta de ir para a academia? Porque você está dando a resposta. O que você quer fazer é perguntas bem abertas. Porque a ideia é deixar a pessoa falar. É contar da vida dela. Eu vou dar um exemplo de um roteiro de perguntas aqui. Mas adaptem para a realidade de vocês. Tirem perguntas. Adicionem perguntas. O importante é que todas sejam abertas. Então, aqui para a nossa loja de moda fitness. Qual é a sua relação com atividades físicas? O que te motiva a praticar atividades físicas? Em que momento você compra roupas de ginástica? Que aspectos são importantes para você quando você compra essas roupas? E quais são as maiores dificuldades? Como é que você se sente quando você veste as roupas da sua marca favorita? Isso aqui já é um bom começo, tá? Ah, e com quantas pessoas você quer falar? Tenta falar com cinco. Essa é a sua meta. Cinco pessoas. Pode começar hoje. Passa a mão no telefone, no e-mail, no app do Instagram e puxa conversa com uma pessoa dessas. Se você falar com cinco, você vai perceber algumas respostas que começam a se repetir. E é elas que você quer. Então, pronto. Você entendeu quem é a sua empresa. Você entendeu o que a concorrência faz, diz e o que o seu cliente quer. E agora? Você faz o que com tudo isso? É agora que você define o que você vai dizer sobre a sua empresa e sobre os seus produtos. O que você vai construir agora se chama posicionamento de marca, tá? Que é o que a sua marca definiu no final das contas que vale a pena falar, que vale a pena lutar por aquilo. Tudo pronto para ter um posicionamento de marca? Matemática é simples. Aqui nessa coluna, a gente tem tudo o que a sua empresa pode falar sobre. Por que você sabe fazer isso? Por que você se identifica com isso tudo? É a primeira atividade da atrás. Nessa outra coluna, a gente tem tudo o que as outras empresas prometem, tá? No negrito, as promessas mais fortes. E nessa outra coluna aqui, a gente tem tudo aquilo que seu público disse que valoriza, tudo aquilo que ele disse que ele não gosta. Bom, se o meu consumidor quer sentir que ele está na moda, por exemplo, e eu posso oferecer esse benefício porque eu sempre pesquiso as últimas tendências, eu já tenho um indício bacana. Mas isso aí, as marcas das outras empresas também falam muito. Não é diferencial, né? Entra por um vídeo e sai pelo outro. A minha marca pode falar sobre isso, mas não é aquele pulo do gato, né? Não vai ser a minha grande aposta. Opa, mas o meu consumidor também disse que valoriza muito preços baixos e que ele adora acompanhar coleções que mudam o tempo inteiro, mudam rápido. Eu não tenho a habilidade de oferecer preços baixos, então eu não vou prometer isso. Deixa para os concorrentes. Mas as minhas coleções são super rápidas. E a minha concorrência quase não fala disso. Então pronto, aqui eu tenho um grande diferencial. Se eu construir meu discurso em torno dessa ideia, eu vou me destacar do resto. Eu vou ser a empresa de moda fitness que pode ser lembrada por estar sempre atualizando as coleções. Esse é um trabalho de análise que tem que ser feito com cuidado, né? E ao longo de mais tempo, mas sempre com essa mesma cabeça. O meu consumidor quer. Eu posso oferecer. E as outras marcas falam pouco ou falam mal. Aqui eu tenho um nicho valioso para a minha marca. Então vamos dizer que eu fiz esse trabalho, que eu olhei as concorrentes, eu estudei tudo isso, tá? E você conseguiu ter clareza aí dos três aspectos mais importantes para a sua marca falar sobre. Agora, quando lá na frente você for planejar o seu Instagram, sua campanha de ads, o sobre você no seu site, seus brindes, a cartinha que você vai enviar junto com cada pedido, com cada produto, você não vai mais falar só sobre a bermuda legging suplex preta que custa 49 reais. Não. Você vai incentivar o seu público a sempre acompanhar a sua marca, mesmo que ele não vá comprar naquele momento, para ver as novas tendências que surgem o tempo todo. Você vai mostrar que você é tão curioso com o toalho sobre isso e por isso você lança tanta coleção nova com tanta velocidade. A sua marca viu que vale a pena falar sobre o momento de fazer exercício físico, porque o seu público disse que quando ele está na academia, esse é o meu momento a sós, ou quando ele está em casa fazendo exercício. Então você vai oferecer uma lista com 10 exercícios para fazer a sós. Vai dar dicas de autoconhecimento, de concentração, de foco, vai fazer uns stories bacanas sobre esse tema, live, texto e blog. Você vai produzir uma foto daquela bermuda legging preta, mas não vai ser uma foto qualquer. Vai ter um modelo usando em casa, porque é onde o seu público gosta de se exercitar para se concentrar. Na boa, não importa se essa modelo aí for você mesma, for uma amiga sua que topou posar. O importante é você fazer acontecer. E passa a mensagem que o seu cliente busca. Olha a frase aí. Tenha o seu momento em vários momentos, novas coleções sempre. É muito mais poderoso do que mostrar a sua bermuda, né? E aí, em vez do seu consumidor ver a sua bermuda legging, entre outras centenas de bermudas legging, ele vai enxergar na sua marca uma marca que entende dele, que mostra conteúdos que interessam ele, em vez de só ficar empurrando o produto para ele comprar o tempo inteiro, tá? E no dia que ele quiser comprar uma bermuda legging, aí sim, ele vai lembrar de você. Isso é um trabalho de longo prazo, de ganhar confiança, de mostrar que você é mais do que o seu produto. Você tem que curtir o processo, você tem que ser consistente. Se você decidiu dizer que a sua marca tem novas coleções sempre, que ela valoriza os momentos individuais, garanta que todo mundo da empresa vai dizer a mesma coisa, desde o fundador até o atendente. Aos poucos você conquista aquele espaço especial no mercado e no coração do seu público. E se você entrou nessa palestra achando que ele ia falar de como fazer o nome de uma marca, de como fazer o desenho do logo da marca, se enganou. Porque a marca é muito mais do que isso. Essas duas preocupações existem, mas elas são secundárias. Não adianta você ter um logo lindão, um nome super maneiro, e a sua marca não soubesse conectar com quem importa, que é o seu público, né? E aí, essas duas preocupações aí, é só uma conversa para uma outra hora. Para concluir o encontro, vamos corrigir aquela frase lá do começo? Não trate os outros da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Trate os outros da forma como o seu cliente gostaria de ser tratado. Que nem quando você conhece alguém novo. Você quer ser amigo daquela pessoa que te escuta, que te ajuda, que se interessa pelo que você também se interessa? Ou você quer ser amigo daquela pessoa que só fala sobre si mesma, do que ela faz, dos problemas dela? Com marca é a mesma coisa. Se você não escutar o seu cliente, você corre o risco de fazer uma marca que não é para o seu público, é para você mesmo. E aí, você perde a chance de se conectar com quem realmente importa. É isso, espero que tenha ajudado. Obrigado. Valeu, Gus, muito obrigado. Valeu pelas informações, pelo nosso chat. Deu para perceber que a galera curtiu demais. Quero dizer, Gus, que concordo plenamente contigo com o que você falou de toda a palestra. E quero voltar no comecinho da palestra, onde você disse que vocês são a resistência. E aí, você vai se encontrar no comecinho da palestra. E aí, você vai se encontrar no comecinho da palestra. E aí, você vai se encontrar no comecinho da palestra. E aí, você vai se encontrar no comecinho da palestra.